Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Que bom poder estar com vocês mais um dia falando sobre as doenças transmitidas por alimentos e hoje eu quero falar sobre doenças transmitidas por alimentos de origem química. Ontem nós falamos sobre a origem biológica, que é a que a gente mais conhece, né? Que é a mais falada, que são as doenças que têm por origem os micro-organismos patogênicos e aqui eu quero falar então sobre a origem química, que não é tanto falada e por conta disso a gente acaba não prestando atenção nesses riscos, nesses perigos e acaba não tomando todas as medidas preventivas para evitar que essas contaminações químicas aconteçam e consequentemente a doença que vem por consequência dessa contaminação. Olá, Valkyria, Daniele, Tainá, Jordano, Kaira, Raila, Kelly, Eliane, Rosana, Luciana, Iandra, Tati, Cozinheiro com Amor, Meire, Adriana, Caio, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? Nós temos três tipos de perigos que acontecem dentro de uma cozinha, perigo químico, físico e biológico, acho que todo mundo já ouviu pelo menos falar sobre esse assunto, né? Perigo físico são pedaços de insetos de fio de cabelo, vidro, plástico, embalagem, em qualquer objeto que não faça parte do alimento, né? Peças metálicas que possam se desprender de algum equipamento, que por algum motivo tem contato acidental, né? Com esse alimento e vai causar um prejuízo, então, à saúde, ao bem-estar e à integridade física do consumidor. Por exemplo, engasgos, cortes na boca, na língua, quebra de dente, vai machucar essa pessoa por conta, né? Dessa, da presença desse objeto ali. E se for tipo um fio de cabelo, um pedaço de um inseto, não necessariamente vai machucar a pessoa, mas vai causar um mal-estar, então, isso também já é ruim, tá? Já não é o desejável, então, a gente tem que evitar o perigo físico de todas as formas. O perigo biológico, como eu falei ontem, tem a origem, né, nos micro-organismos causadores de doenças, mais conhecidos também como patogênicos, e eles têm contato com o alimento, por falhas no processo de manipulação, se multiplicam, então, né, ali, por falta de controle de temperatura, de higiene, cuidados com armazenamento, cuidados com a conservação, e por conta disso, eles estão no ambiente favorável para a sua multiplicação e prejudicar aí, né, a segurança desse alimento, fazer com que esse alimento também perca qualidade e aí o consumidor tem o prejuízo de ter algum sintoma de enfermidade. A origem química, então, gente, só estou fazendo um resumo e recapitulando um pouco do que a gente falou nos últimos dias, tá? A origem química, ela pode ser contato do alimento com produtos químicos, vamos usar um exemplo aqui, o manipulador mexeu com produto de limpeza, não higienizou bem as mãos, tocou no alimento, ou então, foi feita a higienização de utensílios, bancadas, equipamentos, mas não foi eliminado resíduo do produto, aí a gente também pode ter uma contaminação química. Mas a contaminação química também pode ser o uso, por exemplo, de aditivos dentro da indústria que são permitidos, mas quando eles são adicionados numa quantidade que não é permitida, acima da permitida, esse aditivo pode se tornar, então, um contaminante químico. Nós também temos os agrotóxicos, que também são considerados contaminantes químicos, tá? E aí, o contaminante químico, ele pode dar algum mal-estar ali logo de cara com o contato, né? Então, por exemplo, se eu consumir um alimento que teve contato com algum produto químico, eu posso sentir imediatamente, ou ele pode me causar uma doença a longo prazo, no caso, por exemplo, dos agrotóxicos, né? Que, ao longo prazo, ao longo de meses e anos, consumindo alimentos com esse tipo de produto, o meu corpo, então, vai ter algum tipo de enfermidade, tá? Então, a gente precisa também estar atento a isso, evitar esse tipo de alimentos. Hoje se fala muito nos alimentos orgânicos, né? E é importante que esses alimentos, eles sejam comercializados, as pessoas tenham acesso, porque, realmente, muita coisa tem agrotóxico hoje e nós sabemos que bem não vai fazer, né? Talvez naquele primeiro momento eu não vou sentir nada, mas, ao longo prazo, nós teremos as consequências desse consumo, né? Então, quanto mais você puder consumir alimentos livres de agrotóxicos, melhor para a sua saúde, né? Tanto agora, como futuramente, né? Então, nós temos a contaminação por produtos de limpeza, nós temos também por produtos químicos, né? Que são esses produtos químicos desejáveis, nós temos também por quantidades adicionadas superiores àquela isolação permite, de aditivos ou de outros produtos químicos que também vão em alimentos. e esses resíduos, né, de produtos de limpeza do dia a dia. E na indústria nós temos, então, a questão dos agrotóxicos, metais pesados ou lubrificantes, tá? Que podem contaminar os alimentos. E aí, o acúmulo desses produtos no nosso corpo pode causar câncer, alergias, aborto, deformação de fetos, outras doenças, tá? E em doses altas pode causar intoxicação aguda, envenenamento ou morte, dependendo do tipo de produto químico que a gente tenha contato, tá? Então, existe também essa origem química das doenças transmitidas por alimentos. Como eu disse, é pouco falado. A gente foca muito na questão dos micro-organismos, na questão da salmonela, né, que é a mais famosa. E a gente acaba esquecendo que existem outras origens e a gente acaba não tomando os cuidados necessários com essas origens também. Então, dentro do serviço de alimentação, nosso papel como consultores é ajudar a equipe a fazer uma higienização consciente, responsável, tomar cuidado com os resíduos, a higienização das mãos, tudo isso é importante pra gente evitar, então, a contaminação química dos alimentos, tá? Então, é importante a gente falar disso. Eu, particularmente, assim, em lives, não comentei muito sobre isso também. Inclusive, é uma falha nossa, profissionais de alimentos, não falamos tanto sobre isso. Temos que falar, temos que entender, temos que nos aprofundar, temos que contribuir pra evitar que essas doenças aconteçam, né? É sério, é grave. Muitas pessoas morrem todos os anos por causa de doenças transmitidas por alimentos, mortes que, sim, eu vou reforçar aqui, poderiam ser evitadas se nós tivéssemos tomado. Nós que eu falo, todas as pessoas que manipulam alimentos, né? Em todo o território nacional, em todo o mundo, se tivessem sido tomados os cuidados necessários, adequados para a manipulação dos alimentos, minimizando, então, falhas aí nesse processo, né? Então, nós temos que, como profissionais de alimentos, falar disso, orientar, levar esse conhecimento por onde a gente for, seja na sua casa, na sua família, na sua igreja, no clube que você frequenta, né? Onde você for, na escola do seu filho, levar esse conhecimento, porque faz diferença, muda muita coisa. E muda, principalmente, essas estatísticas das doenças acontecendo aí o tempo todo. Tem pessoas, todo mundo, na verdade, já passou por algum tipo de doença alimentar, já teve algum mal-estar após comer alguma coisa. E por mais que, na maioria dos casos, isso se resolva com rapidez, em poucos dias, às vezes não é algo grave, não era nem para ter acontecido, né? Então, assim, não era... Ah, mas é só uma virose, eu tomo um soro, tá tudo certo. Mas não era nem para você precisar tomar um soro, não era para você estar passando por isso. Não era para ninguém estar passando por isso. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade, né? Levar esse conhecimento, porque conhecimento gera mudança de comportamento. A pessoa não vai mudar se ela não souber por que ela tem que mudar, qual que é as consequências, quais são as consequências, né? Dessa falta desse conhecimento. Então, nós precisamos levar essa informação, esse conhecimento para todos, para que a gente consiga, então, evitar que as doenças aconteçam. Certo? Espero ter trazido um pouco mais de informação para vocês a respeito desse tema. Amanhã eu vou falar com vocês sobre qual é o seu papel profissional da área de alimentos dentro do serviço de alimentação, principalmente como consultor, para evitar que as doenças aconteçam, tá? Então, a gente se encontra amanhã, meio-dia, para a gente falar sobre isso. Se você quiser tirar dúvidas comigo sobre esse assunto, pode me mandar aqui pelo direct, pode me mandar aqui nos comentários do vídeo, que eu vou te responder e vou te ajudar, tá bom? Um beijo para você, um ótimo dia, um bom almoço. A gente se encontra amanhã no nosso Mendi Consultor.